Me chamo Renata Ribeiro, eu estudo Engenharia de Produção aqui no Unilassalle. Eu escolhi o Unilassalle por ele estar presente em vários países, né? E o que me fez escolher a Engenharia de Produção foi a união da parte das exatas, que eu sempre gostei com a administração. E por ser um centro universitário menor, assim, tu te sente muito acolhida, porque tu tem um contato direto com coordenadores do curso, professores, eles te conhecem pelo nome, sabem um pouco da tua trajetória. Eu consegui o estágio aqui pelo Unilassalle desde o segundo semestre. Eu busco me formar e conseguir um emprego, quem sabe numa multinacional, em alguma empresa grande, e juntar o que se aprende em sala de aula com a prática.